No esconderijo do onipotente, sempre do mal preservado estará E sobrevindo a prova ardente, com sua sombra coberto serás O Criador te esconderá em seu seguro abrigo Ao teu retorceado pará, não temerás o inimigo Florescerás como toda palmeira e como cedro assim crescerá Nada embargar pode a tua carreira e dessa graça jamais cairá O Criador te esconderá em seu seguro abrigo Ao teu redorceado pará, não temerás o inimigo Não temerás a pravesa dos mares e nem da noite espanto terás Se do escudo da fé te armares, teu inimigo por terra verás O Criador te esconderá em seu seguro abrigo Ao teu redorceado pará, não temerás o inimigo Não temerás o inimigo O Criador te esconderá em seu seguro abrigo A CIDADE NO BRASIL